Vamos sentar de índio, isso aí, vamos sentar de índio, vamos sentar com vocês, tá? Vamos sentar de índio e nós vamos pegar o espaguete, tá? Cadê o espaguete de vocês? E vamos levar lá em cima, assim, ó, Martim, perninha de borboleta de índio, isso! Ó, lá em cima, traz pelo corpo e vai lá na frente. Vamos mais longe essa roda, mais longe, tenta lá no passarinho, Martina, lá no passarinho. Isso, perninha de índio, ó, ó a perninha de índio que é minha mãe. Isso, lá em cima, cresce, 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 traz pelo corpo e vai lá na frente. Cadê a perninha de índio? Cadê a perninha de índio, Martina? Isso, de novo, lá em cima, sem levantar o bumbum, lá embaixo, lá em cima. De novo, vem por baixo e vai lá na frente. Quente o bumbum lá, baixa a cabeça, vem, 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 vamos, Martina, baixa, 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 baixa. Ali! Ali!